Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Nica. Olha, eu acabei de criar um canal, porque eu estava precisando de um incentivo. Essa quarentena, ela acaba com a gente. A gente fica muito sem foco. Então, como eu assisto muitos vídeos, eu vejo o carinho que as pessoas têm pelos youtubers, eu resolvi também criar um canal para compartilhar um pouco sobre mim, sobre o que eu faço, sobre a minha vida. Inclusive, este foi um dos motivos que eu resolvi fazer o canal. É um motivo muito triste que aconteceu comigo, porém, eu agora não estou em condições de falar. Mas eu sei que quem assistir meus vídeos, principalmente as mães de todo o Brasil, seria interessante a gente interagir para falar sobre esse assunto. que eu sei que tem muitas mães que passaram ou estão passando pelo mesmo problema que eu tive. Não faz muito tempo, foi em final de 2018, mas para mim é como se fosse ontem. Enfim, deixamos para lá. Então, pessoal, eu vou mostrar um pouco das coisas que eu faço para vocês. Vou gravar receitas, vou gravar artesanato, vou... Enfim, tudo o que eu acho que pode ser bom, que vocês possam gostar, eu vou mostrar para vocês. Sobre o meu dia a dia, sobre as minhas compras, sobre as minhas viagens, sobre as coisas que eu também faço. Eu gosto de fazer receita de sabão, detergente, essas coisas das donas de casa. Vou mostrar para vocês aqui a quantidade de produto que eu tenho pronto, que eu já fiz há bastante tempo. Esse daqui é sabão e pó, que eu faço através do sabão, né? Primeiro eu faço o sabão, depois eu trituro. Olha que sabão lindo! Se vocês quiserem que eu reproduza minhas receitas, é só deixar nos comentários que eu vou passar para vocês. Fica bem mais prático fazer o sabão em pó assim do que usar em barra assim para lavar roupa. Se bem que dá para ralar e jogar no tanquinho. Na máquina não é muito aconselhável, mas no tanquinho ele age muito bem. Olha a quantidade, pessoal, de sabão em barra que eu tenho aqui. Eu faço muito sabão, porque a maioria eu faço para levar para a casa da minha mãe. Porque ela, sendo uma pessoa acamada, suja bastante roupa. Então, eu estou sempre procurando uma mania de economia para ajudar. Então, o nome do meu canal é Me Chamem de Nica. Sempre fui Nica desde criança. Procurem lá, Me Chamem de Nica. Assistem o meu vídeo, compartilhem. Me façam companhia, que eu tenho certeza que a minha companhia também será boa para vocês. E, como eu estava falando, eu já gravei o meu primeiro vídeo no canal, foi sobre a horta que eu estava fazendo. Aliás, que eu estava não, que eu fiz e vou continuar fazendo. Então, só que eu tive que viajar, fiquei um mês e meio fora e a minha horta foi pelas cucuias. Aqui deu uma seca muito grande. Então, não pude aproveitar quase nada. E ficando fora esse tempo também, eu não podia vir para molhar, para cuidar. devido a ter que cuidar da minha mãe, né? Então, eu vou mostrar um pouco para vocês de como está a minha horta hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Espero que a câmera consiga pegar tudo. Olha que terreno lindo, pessoal. Uma maravilha. Só que não é meu, não. Eu aluguei essa casa. Porque, como eu falei para vocês, por aquele motivo do que me aconteceu em 2018, eu tive que sair da cidade que eu morava e vir para perto da minha mãe, dos meus parentes. para poder... Eu não conseguia ficar lá. Era muito triste para mim. Olha só. Olha só. Pezão de mexerica que tem aqui, gente. Quando eu cheguei aqui, eu comi mexerica a rolé. Estava cheio, carregado. Carregado. Aqui, eu tenho essa planta linda aqui que eu cultivo ela faz tempo. Tive que pôr ela aqui embaixo do pé de fruta porque, como eu não podia ver para molhar, ela pegava muito sol. Eu, na verdade, eu vou cortar ela e vou tentar fazer muda. Aqui tem uma mudinha de... de alecrim e uma de pé de cedreira. Inclusive, está na água. Aí, eu tinha feito uma carpida muito boa por aqui, mas eu deixei todo o espinafre. Eu não tirei nada. Só que, devido à seca, o espinafre está feio. As vaquinhas estão furando tudo ele. Tudo. E depois, além de mais, eu não ia vencer. Eu comei todo o espinafre assim, né? Eu não sou papai, não. Pelo amor de Deus. Aqui tem um pezinho de babosa. Tem um pezinho de aranto. Olhem que lindo, pessoal. Olhem só. Cada brotinho desse aqui, ó, dá uma mudinha jogada na terra. Aí, ele pega. Ele pega. Uma má benção, uma maravilha. Aqui está minhas cebolinhas. Olha, acabei pisando no pé. Vou ter que enxergar a terra nelas. Aí, eu tinha feito um canteirinho de alface. Mas, não tive nem o prazer de comer. Secou tudo. Tudo. Aí, olha só as tomatinhas aqui, ó. A vizinha me pediu pra plantar algumas coisas aqui. E eu falei, pode plantar. Na verdade, quem plantou os tomatinhos foi ela. Olha. Olha. Olha a penquinha. Só que a... Só que a folha está uma espécie de pesteada. Precisa pôr um produto aqui pra melhorar. Aqui já tem um madurinho, ó. Tá vendo? Aqui tem outro. Ó. Olha ali. Então... A minha couve tá cheia de... Pogãozinho. Eu vou ter que fazer o produtinho que eu sei preparar pra acabar com elas, com eles. Eu tenho que começar tudo de novo. Nesta casela. Limpar o terreno. Olha aqui, pessoal. A abobrinha da vizinha já tá grandinha, olha. Esse pedaço aqui, a vizinha que plantou. Aqui o pé de abóbora. E o picão tá tomando conta. Olha o pezinho de mamão também. O pezinho de mamão. Tá feio. Olha, toda pesteadinha as folhas. Ai, não é fácil, pessoal. Não é fácil. Agora... A malva secou. Tinha muita malva aqui. Os pezinhos estão mortos. Aqui... Tava tudo sujo. Tava tudo sujo. E eu limpei tudinho. Peguei a enxada e mandei ver. Olha. Olha o pezinho de laranja. Dá bem pra janela do meu quarto ali. Quando tá florido, exala o pé de... Exala o perfume da flor no meu quarto. É uma delícia. Então... É... Dá pra plantar muita coisa por aqui. Muita. Olha o pé de melancia. Que a vizinha já plantou, ó. Mais um pé de abobrinha. Ah, vamos comer muita abobrinha por aqui, olha. Olha. É uma denso esse terreno. Só que a mexerica... A mexerica tá... Tá um pouco pesteadinha. Esse pé aqui não reagiu muito bem. Não carregou. Ó. Então, olha como é grande essa casa. Ó. Olha como é grande essa casa, gente. Aqui fica o meu quarto. Aqui fica o quarto do meio. Dá pra ver? Dá pra ver? Ah, não. Será que virou? Não virou. E aqui... Mais um quarto. Ó. Ó. Olha, pessoal. Quanta laranjinha, ó. Quanta laranjinha. É uma delícia essa laranja laranjinha de umbigo. De umbigo? Olha. Tá bem carregado. Bem carregado. Então, é isso, pessoal. Eu vou... Encerrar o vídeo por aqui. Pra não ficar muito longo, né? Pra me mostrar pra vocês. E eu peço desde já. Me ajudem. Se inscrevam. Curtam. Compartilhem. Me acompanhem. Tá bom? Tenho a certeza que eu tenho muita coisa boa pra mostrar pra vocês. Tá bom, meu povo? Então, por hoje é só. E eu desejo uma boa semana pra todos vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. E... Fui. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.